Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os trabalhadores que tem direito ao saque do abono do PIS-PASEP ano base 2016 podem começar a retirar o dinheiro na próxima quinta-feira. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro. Boa tarde mais uma vez. Oi, Roberto. Boa tarde mais uma vez para você e para todos. Pois é, olha só. Cerca de 3 milhões e 600 mil trabalhadores da iniciativa privada nascidos nos meses de janeiro e de fevereiro. E servidores públicos com inscrição final 5 no PASEP vão ser contemplados com os recursos do sétimo lote de pagamento do abono salarial de 2016, que totalizam mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Então, os beneficiários que têm direito a esse saque podem começar a retirar o dinheiro, como você falou, Roberto, nessa quinta-feira, dia 18. Trabalhadores da iniciativa privada recebem na Caixa Econômica Federal os servidores públicos no Banco do Brasil. O pagamento do abono salarial obedece um calendário, um cronograma, baseado no mês de nascimento do trabalhador. Esses pagamentos começaram a ser feitos em julho do ano passado. Depois desse lote que vai começar a ser pago nessa semana, outros dois lotes ainda vão ser liberados até março e o dinheiro pode ser retirado pelo trabalhador até junho. Inclusive, para quem já teve o benefício liberado, mas ainda não fez o saque. Até agora, Roberto, já foram pagos mais de 8 bilhões de reais a cerca de 11 milhões de trabalhadores, de um total de 24 milhões de trabalhadores que têm direito a esse benefício. O abono salarial do PIS-PASEP ano base 2016, ele é pago para os trabalhadores que estavam inscritos em 2016 no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, trabalharam formalmente nesse período por pelo menos um mês, recebendo até dois salários mínimos por mês. O valor do benefício varia de R$ 80 a R$ 954, isso de acordo com o tempo trabalhado nesse período no ano de 2016. Para mais informações ou tirar qualquer dúvida, o trabalhador pode ligar na central de atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho. O número é o 158. Roberto, com você. Está ótimo, João Pedro. Obrigado por todas essas informações. O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, bateu recorde histórico hoje ao ultrapassar o patamar dos 80 mil pontos. No ano, a alta do Ibovespa já ultrapassa 4%. E um alerta aos consumidores. Comprar um produto sem saber a procedência, o fabricante ou conhecer as substâncias que ele contém pode trazer riscos e até causar acidentes. Por isso, a Anvisa e o Ministério da Justiça destacam a necessidade do consumo seguro, principalmente nos casos de compras pela internet. Bastou passar um creme hidratante nas pernas depois de uma depilação para a Luíse sofrer uma reação alérgica. Ela foi parar na emergência. Depois, fez uma série de exames para saber o que provocou a crise e descobriu que tinha alergia a algumas substâncias. A alergia é uma coisa muito incômoda, né? Para quem teve. E a gente sabe que as reações sempre são imprevisíveis, né? Então, pode ser que a minha reação seja leve hoje e amanhã seja muito mais grave. Então, a gente tem que estar sempre atento para ver se o produto que a gente vai consumir contém alguma coisa que você não pode. Por recomendação médica, agora a Luíse sempre anda com um antialérgico na bolsa e toma cuidado com os produtos que usa. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 35% da população brasileira sofre com algum tipo de alergia. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça pesquisaram sete linhas de produtos que podem resultar em reações adversas ao usuário. A pesquisa, feita a cada dois anos, foi divulgada na edição especial da revista da Anvisa Consumo e Saúde. A gente não sabe qual é a procedência desse produto, que a gente não sabe qual é a formação da sua produção, quais são os ingredientes que existem nele. Esses produtos detox, de emagrecimento, o consumidor tem que ficar atento a esse tipo de produto. medicamentos comprados pela internet, que a gente não sabe qual é a procedência, se ele segue a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A revista traz orientações para o consumo seguro, que não traga riscos à saúde. Muitos desses produtos vendidos livremente contêm substâncias que provocam intoxicações, alergias, problemas digestivos e outras reações. E caso o consumidor sofra algum tipo de prejuízo, deve denunciar. Quando o consumidor sentir que aquele produto não está ali dentro dos padrões de qualidades exigidos pelas normatizações brasileiras, a gente aconselha que ele faça uma denúncia aqui no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor imediatamente e faça também uma denúncia na Anvisa, para que a gente consiga recolher esses produtos no mercado de consumo e fazer com que a sua produção, a sua fabricação, ela seja paralisada. E faça aplicação de multa para esse fornecedor. É assunto sério, né? E a lista dos produtos identificados pelo Ministério da Justiça e pela Anvisa como impróprios para o consumo está disponível na internet. Para denunciar ou tirar dúvidas, os consumidores também podem enviar mensagens para as ouvidorias. Melhorar a qualidade da alimentação dos empregados para promover a saúde e prevenir as doenças profissionais. Esse é o objetivo do Programa de Alimentação do Trabalhador. Criado em 1976, o PATE oferece incentivos fiscais e tributários às empresas que concedem o benefício. Na porta do restaurante é a indicação. Aqui, o Vale Refeição é aceito, uma comodidade a mais. O Vale é um benefício que faz parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PATE. Cerca de 60% das empresas que participam do programa usam esse tipo de cartão. É o caso desta empresa de tecnologia em Brasília. Aqui, os 27 funcionários recebem todo mês o benefício. A gente coloca no cartão o valor total que o funcionário pode gastar, né? E também para o controle dele, tanto dele quanto da empresa também. Então, os funcionários daqui, os nossos colaboradores gostam. Então, por isso, a gente optou pelo Vale Alimentação no cartão. No programa, a empresa também pode preparar as refeições, sob orientação de um nutricionista, ou contratar estabelecimentos especializados em fornecer a comida. Outra opção é oferecer cestas de alimentos para os funcionários. O trabalhador ganha na produtividade e no acesso a uma alimentação balanceada. E a empresa ganha em benefícios fiscais. As vantagens são a isenção de encargos sociais, como o FGTS, e encargos previdenciários, como as contribuições previdenciárias relacionadas às parcelas salariais. E para as empresas que são optantes pela tributação no lucro real, essas empresas ainda têm o benefício de receber um desconto, uma isenção no imposto de renda de até 4%. Dados do Ministério do Trabalho apontam que hoje, no Brasil, mais de 20 milhões de empregados são beneficiados pelo programa. Tem prioridade os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Mas quem tem uma renda maior também pode receber o benefício. E não é preciso ser uma grande empresa para participar do programa de alimentação do trabalhador. As pequenas e microempresas também podem participar. Basta ter apenas um funcionário trabalhando. Qualquer empresa pode fazer adesão, desde que ela tenha um número de empregados. A partir de um empregado, ela já pode fazer adesão. É um importante benefício que as empresas oferecem para os seus empregados. Para aderir ao programa, o empresário deve acessar o site trabalho.gov.br barra PATH. Depois, basta clicar na aba PATH Online e preencher os dados da empresa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.